Você não sabe o que é amor, né? O que é amor, né? A sua vida de aventura você vai seguir Boa vez a flor Vai dar seu calor pra quem não te conhece Sai da minha vida Porque um outro amor você não me merece Boa vez a flor Você não vai mais fugir do meu amor Vai sentir o amaco de outra boca Lembrando o meu sabor A sua vida A CIDADE NO BRASIL